E nesta entrevista que o presidente da Câmara Municipal da Praia de UATCV, Francisco Carvalho, mostrou-se preocupado com os grandes projetos interrompidos na capital do país. Carvalho referia-se ao projeto GEU e à construção do Hotel Hilton sobre as inspeções à Câmara Municipal. O Edil Carvalho prefere aguardar o relatório dos inspectores. O projeto GEU do empresário chinês David Chau está parado sem nenhum esclarecimento por parte dos promotores, desde que foi considerado um dos maiores investimentos turísticos dos últimos tempos em Cabo Verde. O mesmo acontece com outro investimento turístico. O projeto de construção do Hotel Hilton na capital do país ficou pelo anúncio. Ainda se aguarda o início das obras. Uma situação que preocupa o presidente da Câmara Municipal da Praia. São projetos promovidos por entidades privadas. E então seria interessante, sim, que nós também e que a comunicação social nos ajudasse a perceber melhor, junto desses promotores, a razão por que os projetos não avançam. O que eu sublinho é que, da parte da Câmara Municipal, existe todo o interesse para estes projetos andarem de uma forma mais rápida possível. Porque andando estes projetos, concretizando estes projetos, significa, desde logo, ir mais postos de trabalho, significa mais movimentação ao nível da economia. Francisco Carvalho afirma que, da parte da Câmara Municipal da Praia, não houve nem há qualquer constrangimento em relação a essas iniciativas privadas. Um outro assunto que o Edil Preense abordou com a imprensa são as inspeções de que a Câmara Municipal da Praia está a ser alvo. Nada que preocupe Francisco Carvalho, que promete total colaboração aos inspetores. Nós queremos deixar que as instituições atuem de forma livre, democrática, e nós não queremos ainda fazer nenhuma apreciação neste momento. Nós queremos mesmo deixar que as instituições atuem e que as inspeções todas sejam realizadas, os relatórios produzidos. E é esta postura que nós queremos ter neste momento, de total colaboração, aliás, é dever da Câmara Municipal e colaborar com as instituições respectivas do país. E é o que nós estaremos a fazer e, posteriormente, nós vamos ver os resultados, os relatórios. E aí sim, poderemos analisar em detalhe esses resultados. A Câmara Municipal da Praia está a ser inspecionada pelo Tribunal de Contas e Inspeção Geral das Finanças e ARAP.